É, cada dia realmente é bastante dificultoso na faixa de Gaza, então qualquer dia a mais, digamos, que se perde em não ter o sucesso das negociações é bastante desesperador para a população que está lá, de brasileiros e de qualquer outra nacionalidade. Essas negociações, elas vêm sendo feitas pelo Brasil com muita atenção e com bastante empenho e eu diria com bastante excelência, né, o Brasil tem feito um corpo a corpo muito forte com diversas lideranças na região e, bom, isso responde um pouco ou reflete um pouco a própria postura diplomática brasileira, o próprio continuismo da postura diplomática brasileira que tem uma posição bastante estabelecida de neutralidade e de respeito ao multilateralismo, ao diálogo e assim por diante, então isso facilita bastante as respostas à demanda brasileira. Agora, não são poucos dias, né, 26 dias realmente para a aflição daqueles familiares ou para a aflição de quem está acompanhando, quer tenha relações familiares ou não com essas populações, nos gera bastante aflição, né. Agora, há também um elemento político, naturalmente, que se tem que levar em conta aqui e isso já foi apontado pelos comentaristas anteriormente, a importância de se mostrar que, apesar dos esforços brasileiros se refletirem na libertação de quase, né, são 1.446 brasileiros que já foram repatriados, a gente ainda tem algumas dezenas de brasileiros em Gaza que não conseguem até o momento serem liberados e o corpo diplomático brasileiro já sinalizou o impedimento político nesse momento, então há uma problemática aqui bastante importante de ser levantada, que é realmente a possibilidade de que a postura brasileira de mediação, veja, de bastante neutralidade na tentativa de alinhavar um acordo no Conselho de Segurança que possa garantir o cessar-fogo tenha incomodado, de alguma forma, essas lideranças que estão envolvidas na soltura, principalmente o governo israelense. É com sucesso ou é com felicidade que a gente recebe a notícia da liberação dos 33 brasileiros e repatriação agora, talvez ainda hoje ou amanhã, que estão em Amã para o Brasil, da Cisjordânia, mas a gente ainda não tem a totalidade dos brasileiros. Há inúmeras outras nacionalidades que precisam ser liberadas também, isso é uma situação urgente, não há maior ou menor importância aqui, mas pode haver sim uma espécie de incômodo pela postura brasileira. Agora, só um pouco chamando a atenção aqui, que a postura brasileira tem sido bastante louvável nesse processo todo, e ela poderia ser uma postura, por exemplo, muito mais, talvez radical, não sei se é essa palavra, ou mais alinhada com outros países na América Latina que já fizeram declarações bastante enfáticas contra Israel ou, inclusive, cortaram relações diplomáticas com o governo israelense, ou cujos presidentes fizeram declarações contundentes no Twitter, como o caso do Chile e o corte de relações pela Bolívia. Então, eu acho que a postura brasileira é bastante louvável nesse momento, de neutralidade, e a gente espera que isso não seja uma espécie de incômodo com a postura brasileira, porque ela é uma postura de respeito ao direito internacional, de continuismo, e que tem sido bastante saudada nesse sentido. Professora, até dias atrás, dizia-se que havia um grande receio da parte do Egito de que um êxodo de palestinos migrasse ali da faixa de Gaza para o território egípcio. Eles tinham receio também de que, nesse êxodo, acabassem entrando alguns terroristas do Hamas, em solo egípcio, acha que o drama humanitário vivido ali na faixa de Gaza, que possibilitou, junto com esses estrangeiros que estão saindo, há ali alguma coisa em torno de 90 palestinos feridos, que estão sendo recepcionados no Egito, providenciaram-se ali instalações hospitalares para que eles sejam tratados. Acha que o Egito pode também estar modificando o seu posicionamento? Pode recepcionar palestinos em seu território, diferentemente do que se dizia semanas atrás? Esse drama humanitário pode modificar a posição do Egito ou não? Pode, sem dúvida. Acho que a gente não pode fechar, digamos, fechar caso para nada, mas a minha impressão é que o Egito tem as suas preocupações domésticas, sim, por conta da irmandade muçulmana, que não é, digamos, o Hamas é o braço da irmandade muçulmana, e na medida em que poderiam haver combatentes infiltrados, nesses civis profundamente atacados, que precisariam de tratamento, no Egito poderiam estar infiltrados, então, entre essa população, e aí sim isso poderia desestabilizar politicamente o Egito. Essa é uma... O próprio Sinai já é, contextualmente, um campo bastante instável securitariamente, então não é uma região segura. Então, eu tendo a perceber que essa posição egípcia, ela deve ser mantida. Agora, a passagem de Rafah, ela é uma passagem que, momentaneamente, ao longo da história mais recente, ou das últimas décadas, ela foi aberta e fechada pontualmente. Então, isso faz parte, digamos, se a gente olhar em perspectiva mais continuada, isso faz parte de um movimento quase que natural, de abertura momentânea e fechamento posterior, quase que a conta-gotas, e bastante dificultoso nesse sentido para liberar a população palestina. Agora, lembrando, o Egito foi o primeiro país a normalizar as relações com Israel, então não é exatamente do interesse egípcio resolver essa questão ou priorizar a questão palestina nesse momento. Professora, esse caso da menina que falou aqui há pouco, da brasileira que está lá em Rafah, ela, na passagem para o Egito, esperando para... Ela me lembra muito... Ela está fazendo relatos, se não diários, ou dia sim, dia não, relatos semanais, pelo menos, e me lembra muito o diário de Anne Frank. E eu espero, sinceramente, que ela não tenha o mesmo fim, porque estamos ali há dias esperando, há dias esperando. E eu perguntaria se, diante disso, o Brasil não deveria ter uma postura um pouco mais... mudar um pouco a postura e procurar mais o Catar, conversar com o Catar e tentar que o Catar arranque de Israel e do Egito essa possibilidade de liberar os reféns brasileiros. Vou pedir desculpa pelo meu áudio, mas obrigada pela pergunta. O Catar é realmente um ator central, ele não é a primeira vez que o Catar vem fazendo a mediação de troca de reféns, inclusive com outros países, então é fundamental a participação do Catar nesse momento. O Brasil já vem sinalizando a sua intenção no sentido de continuismo mesmo da própria política externa brasileira de negociar com diversos atores na região de forma diplomática, de forma multilateral, e é fundamental, como vocês apontam e como eu apontei anteriormente, que essa postura brasileira siga com continuismo na medida em que essa é a única forma que se pode conversar com os dois atores, prevenir que um eventual texto no Conselho de Segurança seja barrado pelos atores de converso e essa negociação diplomática e essa via de diálogo é realmente a única via possível nesse momento. Excluir atores neste contexto não é o caminho, o Brasil sabe disso e é bastante louvável a postura do corpo diplomático brasileiro e a comunidade árabe aqui também reconhece esse movimento, então é bastante fundamental que essa postura permaneça sendo dessa forma e não há atores regionais irrelevantes nesse momento. E aqui, inclusive, os atores armados, o Oriente Médio é uma região em que atores armados de fato influenciam em política externa, em política regional, então é fundamental que também de alguma forma as negociações, mesmo que informais, ou triangulares, ou indiretas, acabem contemplando essas demandas. De outra forma, não é possível, por exemplo, a soltura de prisioneiros pelo Hamas, se não houver esse diálogo, mesmo que ele seja triangulado e provavelmente essa é a única forma desse diálogo ser feito. Obrigado.